Música E não se perdeu com as fricas que vão com as redes sociais, que tem uma traça impressionante. Música Aqui! Aqui! Estás allunyada das redes. Ai 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 ai, muito bem. Muito bem. Como vocês também sabem fazer o frigo, nós temos um tempo. Não sei. Nós temos encontrado. É sério, que não sabia de que era. Mas são as festas pequenas do povo. Não, não, não. Não, não. Não, não.